Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de domingo, dia 15 de janeiro de 2023 com boas ondas em toda a costa gaúcha, praticamente nada de vento, uma brisa de vento terral aqui nós estamos começando pelo pico RS Resgates, lá em Paço de Torres agora virando para o lado dos moles de Torres com apoio da Salt Salt, lá no meu amigo Luiz Saraiva então dando uma aproximada agora na câmera que nós temos lá com super zoom para que vocês possam ver também o lado gaúcho do pico lá dos moles do rio Maptuba então com condições boas para surf, hoje ondas de meio metro, água clara, sem corrente agora pela manhã sem vento, temperatura da água em 19 graus, em 18 e 19, água gelada galera então vale aquele short John, com certeza, quem tiver vedado usa, porque não vai se arrepender não temos águas vivas, essa é a boa notícia, vamos ver o copo meio cheio, como diria o ditado aqui agora passando para o quiosco e Vavazão, outro parceirão nosso aí então lá o ângulo mais aberto, a praia agora nesse momento vazia, é óbvio porque a gente faz o boletim muito, muito, muito cedo então com boas condições também em Capão da Canoa passando aqui para Malvina, melhor pico aqui na região das plataformas aqui como vocês podem ver, a plataforma de tramanda aí, o lado sul, conhecido como Malvina aqui no Rio Grande do Sul, já tem uma galera ali, porque a onda está com uma bancadinha bem alinhada ali, bem bacana para quem procura menos crowd, aqui, backdoor, ao lado e em frente ao parador ondas do sul te inscreve no canal, marca o sininho de notificação para que a gente e o YouTube entenda que tu está interessado no conteúdo e ele mantenha o nosso canal no ar, é muito importante e não custa nada para ti galera então é isso aí, ficamos por aqui, um belo domingo a todos e boas ontas agradecendo sempre nossos apoiadores até aqui, pura e céu, protetor solar que tu encontra no parador ondas do sul, Tennessee Steakhouse, no caminho da praia melhor hambúrguer de carne assada do litoral, levanta gaúcha assados também no centro de Tramandain, em frente à casa de carnes, levanta gaúcha com tela e entrega, não precisa pegar fila para o teu churrasco dá para dar o teu surfzinho, teu banho de praia e depois pede a tela e entrega Kaiser Seguros, a seguradora da família Ondas do Sul EB Surfboard, sua talinha aqui no parador ondas do sul em 12 vezes sem juros e ainda aceitamos a tua prancha seminobra no negócio Alcus Lupter, Bilabong Brasil, marca multinacional apoiando o nosso vídeo coletim e WebSul Telecom